A nova lei atinge estabelecimentos como agências bancárias, shoppings, hospitais, clínicas médicas, rodoviárias, aeroportos, escolas, casas de espetáculo em geral, academias e condomínios residenciais. Com a nova lei, esses locais que tenham um sistema de monitoramento e gravação eletrônica por meio de circuito fechado, são obrigados a manter os arquivos por no mínimo 90 dias. Para o autor da lei, deputado João Luiz, muitos delitos são esclarecidos graças a essas imagens e por isso os arquivos precisam ser mantidos por um período maior. O material poderá ser usado em um processo, inquérito policial ou ação na justiça. Os estabelecimentos deverão fixar cartazes informando o público sobre o monitoramento. A lei tem 90 dias para a implementação.